Valor. Um conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém. Porque pra nós, os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Ajudamos a escrever essas histórias de sucesso lado a lado com nossos clientes. Não medimos esforços pra viabilizar, conectar e desenvolver os mercados financeiro e de capitais no Brasil. E buscamos nos antecipar ao futuro, sempre à procura de soluções inteligentes e seguras. Somos a Bolsa de Valores do Brasil. Uma empresa feita por pessoas, com uma história de solidez e credibilidade. Junto com nossos clientes e com a sociedade, temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números. Porque sabemos que valor se constrói hoje. B3. A Bolsa de Valores do Brasil.